Olá! Você é uma daquelas pessoas que adora uma festa ou gosta de receber os amigos em casa. Não importa o motivo, é sempre bom ter um barzinho dentro de casa. Veja só! Ter um barzinho em casa não significa ter todo o aparelho do bar, as mesas, os locais específicos para colocar cada elemento. Significa, sim, você ter um cantinho especial para deixar ali a bebida, os copos, tudo já preparado, caso chegue alguém para festejar na sua casa. Para quem tem crianças em casa, o legal mesmo é colocar esse barzinho dentro de um armário com portas fechadas, porque ali você não vai ter nenhum problema caso a criança possa mexer em alguma coisa. Alguns itens são essenciais para o seu barzinho. O balde de gelo, os diversos tipos de copos para cada tipo de bebida, o local para colocar, os petiscos, tudo isso tem que ter no seu barzinho. Uma coqueteleira, abridores estilosos, um frigobar, adega climatizada são legais, mas eles não precisam estar ali. Você pode, sim, ter um barzinho sem eles. Viu? Basta criatividade para se ter diversão em casa. Gostou da dica? Então se inscreva no nosso canal do Minuto Decoração, deixe seu recado aqui embaixo, sua dica, sua pergunta que eu vou adorar receber. Tchau, tchau!